Nós estamos aqui na Boca Maldita, no maior centro político de Curitiba, aonde se encontra todo o político do estado do Paraná. E hoje nós estamos aqui com a reivindicação da saúde. O pessoal que reivindica as melhorias da saúde estão aqui hoje fazendo um protesto. E isso é muito bom para que toda a população do estado do Paraná veja que a saúde não está bem. Então precisamos cuidar da saúde, precisamos melhorar a saúde. A saúde é em primeiro lugar no povo, no estado do Paraná. E por isso nós estamos aqui também, dando o nosso apoio, dando a nossa contribuição, para que tudo isso funcione da maneira que é possível funcionar. A saúde necessita de uma operação já urgente. Então, seus governantes, seus prefeitos, todo o presidente da República, olhe pela saúde. Está aqui mais um incentivo que a população tem que ver. A saúde está protestando no maior centro de Curitiba, na Boca Maldita. E vamos em frente porque isso é coisa boa para o Paraná. A saúde está protestando no maior centro de Curitiba, na Boca Maldita. Gente, nós tínhamos definido que iríamos encaminhada até a Praça Ouvidor Pardinho. Nós pedimos para que alguns colegas fossem andando até lá, pedimos informação de como que está lá, e a cidade lá está meio vazia, não tem movimento, o movimento maior está aqui. Então a nossa proposta de encaminhamento, uma vez que a gente está em assembleia permanente, é da gente ficar aqui, mas ninguém vai embora ainda, porque nós vamos fechar o ato junto. Mas é importante entregar o jornal que nós fizemos para a população. É importante entregar aquele concreto específico da urgência e emergência. E antes de ir embora, a gente precisa também encerrar aqui, reafirmando a nossa proposta.